Minha casa no morro Junto ao pé da serra Cabobrinha morena Formosa pequena Florzinha singela Velho carro de bolo Quem enfeita o terreiro Maior e galinheiro Porco no chiqueiro E ovelha que berra Minha praia de pesca Pendurada no rancho Um aneio corteando Cavalo urbano E o cachorro de caça Do riacho de baixo Um mijolo batendo Do outro lado engenho Bocado remueto Bagazo da cana O meu jeito acabou O meu jeito acabou Que o mundo admira Eu não quero Pra vida Dinheiro no bolso Uma viola caipira